Couto Magalhães está a 27 quilômetros de Conceição do Araguaia, na divisa do Pará com o Tocantins. A pequena cidade tem pouco mais de 5 mil habitantes e em seus 57 anos de história, nunca presenciou um crime tão chocante. A morte da menina de um ano e 11 meses está cercada de mistérios e causou repercussão nacional pela brutalidade. E algumas informações sobre esse caso ainda estão muito confusas e é exatamente por isso que a equipe do programa Cidade em Movimento está indo a Couto de Magalhães para tentar trazer mais detalhes sobre esse caso. Eu estou sobre a ponte que passa sobre o rio Araguaia e liga as duas cidades, Conceição do Araguaia e Couto Magalhães. Nós não sabemos o que nós iremos encontrar lá em Couto, qual o clima e também não sabemos se nós teremos informações sobre esse caso intrigante dessa criança que faleceu e de acordo com a polícia foi vítima de estupro. Ela tinha apenas um ano e 11 meses. É um caso que está mobilizando praticamente toda a polícia do norte do Tocantins. Por isso, muitas pessoas preferem o silêncio, mas a equipe do programa Cidade em Movimento vai em busca de todas as informações que possam trazer esclarecimentos sobre esse caso que realmente está intrigando a população dessa região. Sabíamos que não seria fácil encontrar essas informações. Já na entrada da cidade, nos deparamos com essa viatura e dois policiais militares da cidade. Eles informaram que a ocorrência foi registrada na polícia civil e, por isso, não podem dar mais detalhes para a nossa equipe. Por aqui, pouca gente quer falar sobre o crime. Depois de muitas tentativas, conseguimos informações sobre o endereço dos primos dos pais da criança, mas não sabemos se eles se encontram na residência. Nós estamos aqui em Couto há mais ou menos 30 minutos e já paramos em vários lugares em busca de informações sobre onde moram os familiares da criança, mas aqui a gente observa que há uma preocupação dos moradores em manter um certo silêncio, poucas informações sobre o caso. Eu fui informado agora há pouco que aqui nesse bairro mora um primo da vítima. Nós estamos indo em direção à casa desse rapaz para tentar conversar com ele e saber um pouco mais sobre essa situação. Tudo bem? Pode se aproximar? Pode. Com licença. Pode começar comigo rapidinho aqui para uma informação, se possível. Desculpa, vou incomodar você. Meu nome é Nildo, eu sou do SBT. A gente está fazendo uma reportagem sobre o caso da criança. É esse pessoal. Eles estão aí? Eles são familiares? São familiares. Como é que está o clima que encontra em relação a isso? Muito triste, né? Todo mundo abalado com isso. Você conhecia a mãe da criança? Não. Parece que morava na zona rural, né? É, ali por um mundo culto velho. Você é mãe? Sou. Como é que você reagiu com isso? Nossa, fiquei muito triste, né? Muito abalada com essa história, porque a minha filha é da mesma idade, assim. Eu conversei com uma moça que mora aqui nessa casa. Ela é mãe de uma criança de 3 anos de idade. Ela me informou que os familiares da vítima moram naquela casa ali ao lado. e nós iremos lá para tentar conversar com algum parente. É a primeira vez que uma equipe de televisão vem até a casa da vítima para ouvi-los e para tentar entender esse caso. Nós não sabemos se eles vão receber a gente, se vão conversar com a gente. Em nossa chegada à residência, encontramos olhares desconfiados com a nossa presença. Mas mesmo consternados com o recente episódio, os primos dos pais da criança aceitam receber a nossa equipe na casa. Na residência, também encontramos uma tia da vítima. Thais está grávida. Já passa 18 meses de gestação. A tia materna mora na zona rural de Couto Magalhães. E assim que ficou sabendo da morte repentina da sobrinha, se deslocou para a cidade. Ela aceita gravar entrevista com a nossa equipe. E começa falando sobre a reação que teve ao saber que a criança de 1 ano e 11 meses havia morrido vítima de estupro. Quando você ficou sabendo que ela faleceu, vocês tinham informação já da causa da morte ou só souberam depois? Eu soube só depois. Mas foi a tua reação? Foi um choque, porque o sarg tinha sido de alguma doença, alguma coisa que ela tinha acontecido. E depois fiquei sabendo, quando eu cheguei aqui na rua. A tia da menina lembra dos últimos dias que teve contato com a criança. Ela passou umas duas semanas lá em casa, brincando, tudo. Normal. Você conversou com a sua irmã sobre essa situação? Ela falou para você se ela tem alguma suspeita? Na hora, ontem ela estava... tinham dado remédio para ela também, né? E ela estava muito abalada, ela quase não falou nada não. Aí hoje eu não fui lá ver ela. Aos poucos, a tia vai nos contando sobre os problemas de saúde que a sobrinha começou a sentir alguns dias antes de morrer. Porque ela estava gripada, né? E ela pensava que era alguma coisa. Ela falou que faz dia que ela estava gripada, estava dando febre. Ela pensava que era alguma coisa assim. Nesse período não ficou nenhuma pessoa estranha com a criança? Eu não sei lhe dizer. Eu não sei lhe dizer. Será a única emissora a ter contato com a família. A polícia prendeu o pai da criança, um rapaz de 20 anos de idade, e o avô dela, de 76 anos de idade. Pai e filho são os principais suspeitos de terem cometido o crime. E depois de muita procura, a gente localizou o endereço onde está a mãe da criança. É aqui na rua 4, no centro de Couto Magalhães. Essa aqui é a casa onde ela está abrigada. Fomos informados que ela está grávida e muito abalada. E nós não sabemos se ela vai conversar com a nossa reportagem. Mas a equipe do programa Cidade em Movimento veio aqui para buscar o máximo de informação possível. Nós não sabemos se nós teremos o silêncio da família ou algumas revelações que podem trazer mais detalhes sobre esse caso que está chocando toda a região do norte do Tocantins e parte do sul do Pará. E o que mais pesa sobre essa família, além da morte da bebê de um ano e 11 meses, que segundo os médicos, foi vítima de estupro, é o fato de que o pai da bebê e o avô também estão presos. Para a polícia, eles são culpados desse crime. Agora vamos entrar aqui para conversar com a família e ter mais informações sobre esse fato. Acompanhe a gente, porque a partir de agora o programa Cidade em Movimento vai trazer mais informações para você. É a primeira vez que a família permite a aproximação da imprensa. Na casa, encontramos vários parentes da criança, inclusive a mãe. Observe que ela está muito emocionada. Tainara está grávida e espera um outro filho. Na cabeça dela, uma mistura de emoção e sentimentos de perda. Afinal de contas, a filha de um ano e 11 meses morreu de maneira misteriosa. Devido ao estado emocional, Tainara não tem condições de gravar entrevista. Mas o irmão do marido dela se dispõe a conversar com a nossa equipe. Ele sai em defesa do pai da criança, dizendo que ele não cometeu esse crime. Acompanhe nessa entrevista exclusiva. O Reginaldo mora em Iruaçu, gente. Ele se deslocou de lá para cá por esse fato lamentável. Reginaldo, quando chegou essa informação para você lá, eu imagino que você entrou em estado emocional. É uma coisa muito ruim que acontece na vida da gente, na família. Que é isso, que ninguém sabe o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Estava lá, fiquei sabendo dessa notícia. Meu irmão nunca fez mal a ninguém, não. Meu irmão é uma pessoa boa. Amava a filha. Adorava a filha dele. Amava ela. Ele nunca ia fazer uma coisa dessa na vida. O que o povo está falando. Nunca, jamais fará uma coisa dessa. Nem ele, nem meu pai. O que o povo está julgando. Quem é isso para julgar, né? Tem que esperar a justiça resolver. Na hora que a menina passou mal, eles trouxeram para o hospital. Daqui, meu irmão estava ela e a mãe dele, a mãe da criança, que é a minha cunhada. Levaram para o hospital. E de lá, na hora que eles chegaram no hospital, entregaram a menina para o médico. E disse que a menina ficava chamando, eu quero o papai, eu quero o papai. Aí depois, já chegou com a polícia. E na mesma noite, já pegaram ele e já carregaram. Não fizeram o exame certo. Não sei se fizeram o exame na menina, se o exame correto, o que tinha que fazer. Mas já pegaram ele, já levou ele para a delegacia. E num dia que meu pai chegou lá, meu pai chegou na... Nem sei, disse que ele chegou na terça-feira. Meu pai nem estava lá no final de semana. Estava para outra fazenda, meu irmão trabalha. E chegou lá, e depois já veio, pegaram ele, levaram ele também. Vamos conversar com a avó e a bisavó da criança. O clima é de emoção e de tristeza. A nossa conversa vai se concentrar nessa mulher. A balada com o caso, ela vai desabafar, dizendo que o filho e o marido não cometeram o crime que estão sendo acusados. Afinal de contas, além da morte da neta, ela está sofrendo com a prisão dos dois. Minha neta está enterrada. Meu filho está na cadeia e meu marido também. Não está bom não. E os boatos que correm aí não são os melhores que a gente escuta. A senhora é a avó do menino, do pai da criança. Isso. Imagina que a senhora nunca experimentou uma angústia tão grande como essa. Não, senhor. Tem dormido esses dias? Não. Não. O que que passa na sua cabeça? Muita coisa. Passa, você sabe o que que passa muito de mim? É que, em tudo isso, meu filho era, meu neto era muito bom para a filha dele. Era uma pessoa que, não, pode sair minha filha, era uma pessoa muito amável comigo, com a mãe dele também, com o próprio pai dele também, que vivia tudo lá numa casa só. E ele nunca soube que ele ofendeu ninguém, entendeu? Ele bebia sempre, aqui e lá, mas ele me respeitava bastante. Não era homem agressivo, não. Ele era um homem maravilhoso, entendeu? E o que passa na minha mente é que eu não imagino que ele tenha feito isso, de maneira nenhuma. Nem ele bêbado, eu tenho certeza que ele não fazia, não faria isso. Essa menina, a Tainara, que é a mãe da menina, ela não saía do pé daquela menina. E a menina não saía do pé dela, era 24 horas com aquela menina perto. Como era que dava tempo de uma pessoa chegar e estuprar? Eu não acredito que tenha sido nenhum dos dois. Porque o meu filho eu conheço desde que nasceu, o meu marido eu conheço desde que eu me casei. Tem 38 anos, vai fazer agora dia 5, 38 anos que eu estou casada. Ele deu 5 anos, você se bateu. Isso. Ele nunca tentou, bebeu demais, e nem beba, ele nunca tentou fazer isso. Porque quem faz com a, se fez com a neta, talvez podia fazer com a filha. E nós temos três filhas, mulher. Ele cuidava, andava com elas, brincava com elas, e ele nunca tentou uma coisa dessa. Nunca ouvi falar dele ter tentado, assim, com outras pessoas, nem nada. Você tiver acesso ao laudo médico da morte da bebê? Não. Não. E não foram informados sobre a causa mesmo, original da morte? Não, dizem que, pelo que a gente escuta, que foi estupro, né? Mas aí, eu sei que está com um raio X. A mãe dela, eu não estava em casa no momento, a mãe dela disse que segunda-feira, foi segunda-feira, foi quando ela começou a sangrar. Diz que segunda-feira começou com... Ih, é só aquela manchinha de sangue na calcinha dela. Não era um sangramento? Não, não, sangramento volumoso, não. Só manchinha aqui e acolá, né? Quando ela espremia, saia aquelas coisinhas de sangue na calcinha dela. Quando saiu o laudo, aí comprova quem foi, né? Aí, se foi eles, o que foi, continua, e o que não foi, e se não for, vão caçar quem foi, né? Porque eu espero que seja isso que aconteça, ou então, que é o que mais eu peço a Deus, é que tenha sido outro tipo de morte, não tenha sido estupro, né? Porque, às vezes, médico também se engana, né? O único médico que não se engana é aquele lá de cima. É muito difícil. Hoje cedo, a polícia do Jeracoaína ligou aqui para falar que meu menino já tinha chegado lá. Mas eu conversei com ele, e ele até me falou, falou para mim, falou para mim enquanto estava aí, para minha sobrinha, ele conversou com nós e falou, ele não estava conseguindo nem dormir. A filha dele tinha sido enterrada e ele nem sequer viu, quando ela foi enterrada. Cada vez que ele fechava os olhos, ele via ela no pé dele, que ela morreu nos braços dele, chamando para o papai. Aí, quando acabar, a pessoa vai condenar uma pessoa dessa, dizendo que foi o que estropou. Música 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 Música